O homem que aparece do lado de fora do carro faz ameaças e dá um soco no rosto da vítima. A discussão continua. O motorista ameaça sair do carro. O agressor saca uma arma e continua ameaçando. Veja agora em câmera lenta o momento que o homem pega a arma na cintura. Ele parece estar alterado. Pouco tempo depois, dá pra ouvir um disparo. A confusão começou numa avenida movimentada perto do aeroporto de Goiânia. A vítima estava com a namorada neste carro branco. E tudo começou porque um retrovisor esbarrou no outro. O motorista deste veículo buzinou. O da frente parou o carro e veio tirar a satisfação. Ficou aqui do lado de fora discutindo. E logo depois que sacou a arma, ele ainda chutou a porta, que continua amassada. A vítima ainda está assustada com o que aconteceu e prefere não se identificar. Mas conta que nunca tinha passado por algo parecido. Nunca tinha passado. A gente veio passar na televisão, mas por isso que a gente não vai passar por isso, né? No momento, foi um desforço muito grande. Parece que ele ia me dar um tiro ali naquela hora. É tanto que dá pra ver que eu meio que me abaixo na hora, na hora do tiro pra cima, entendeu? Foi um... passei muito medo na hora. O homem agredido registrou queixe na delegacia. Ele trabalha como motorista por aplicativo, mas no dia da confusão estava voltando de uma chácara com a namorada. Foi ela quem filmou tudo. Ele estava embriagado, ele não estava normal. Ele tinha bebido um pouco a mais também. O agressor já foi identificado. É um médico do exército. Nós tentamos falar com ele, mas ninguém atendeu. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postada. A vítima ainda tenta se recuperar do trauma e do medo. Foram momentos de tensão por conta de uma simples briga de trânsito. Ainda estou com muito medo. Não vou te mentir. Para me trabalhar mesmo, não estou trabalhando não.